Fala aí galera, beleza? Sou o Jackman Zina mais um vídeo aqui novamente com o Rise of the Tomb Raider E é o seguinte, hoje aqui nós estamos no que aparentemente será o último episódio da série É... deixa eu ver aqui as nossas... Nossa, eu tinha isso aqui? Eita, não sabia Hum... cara... Vou usar isso aqui mesmo que é a que tava É... esse episódio pelo menos... Pelo menos não, aparentemente vai ser o último Porque ele falou que depois desse save point aqui desse acampamento não tem mais nenhum Então vamos continuar aqui Vamos ver no que dá, né? Opa! Errei já o botão, ok Não começamos bem o episódio, mas não tem problema Mas é... eu não lembro como que faz aqui, acho que é E, não é? Aí, beleza, eu errei, tinha apertado F Ixi! Como que ela colocou essa flecha? Eu não sei Ahn... tem que colocar flecha aqui? Não O que eu fiz aqui? Sei lá É assim que tem que fazer? Não sei Aparentemente sim É... cara Pra onde agora? Pra onde agora? Ahn... cara, deixa eu ver Tá Se eu pular aqui Oxi Tá, não deu Ok, então vamos fazer o seguinte Vamos colocar as flechinhas antes Vão ser um pouco mais inteligente Vão ser um pouco mais inteligente Mas... é... Eu acho que esse aqui vai ser o último episódio da série Não tenho certeza absoluta Mas... espero que seja A série já... Já tá longa e já tá bem legal Ahn... eu vi... É... recentemente... Caraca! Nossa Ok né Eu vi recentemente que... A série nós vamos... Nós vamos ter um novo jogo da série Eles já avisaram isso Não sei quando eu tô lançando isso Mas avisaram provavelmente há um tempinho já Mas vamos ver a cutscene Beleza, então... Eu não sei quanto tempo que... É... Que... Que tem né Ou... que foi avisada Mas... Oxi Tá, não sei o que que eu tenho que fazer aqui É... Eu não sei quanto tempo que foi avisado que tem o... Novo game da série Mas... Beleza Eu não sei quanto tempo que avisaram... Mas... O jogo parece ser bem legal, mas... É... Só vamos ter ele lá pro final do ano, pelo jeito... Provavelmente eu vou fazer série também... Provavelmente eu vou fazer série também... Que é a série do... Tomb Raider... O reboot, né... Que é o que a gente tá jogando aqui... Eu... Gostei bastante... Tô gostando bastante, né... Na verdade... Mas... É... Vamos... Vamos ver no que que dá, né... Claro que... Ainda tem bastante tempo pra... Pro jogo dar certo... Ou não... Ou pro jogo dar errado mesmo... Deixa eu explodir aqui... Aê, boa... Caramba... Como que eu subo aqui, né... Ixi... Nossa... Corre filha, corre... Só corre... Aê, boa... Não tô muito afim de usar bala aqui nesses caras... Porque... Eu sei que talvez depois... Tenham... Outros carinhas com... Caraca... Oxi... Tá... Ok... Acho que eu vou ter que usar bala mesmo... Vai falar... Vão ter outros carinhas provavelmente que... Isso aqui é amigo ou inimigo? Parece ser inimigo... Ah, ele é um... É um carinha dos antigos lá... Que protege esse local... Beleza, mas... É... Eu não sei sobre o novo game... Eu... Não sei se... Se vai ser legal ou não... Mas... Caraca... Joga o bagulho no cara ali... Não faz nada... Mas parece ser legal... É... Tipo... Esse jogo aqui tá sendo legal, né... Mas... Acho que o primeiro do reboot foi o mais legal... Foi o mais diferente... Esses novos aí tão... Tão meio... Não sei... Esses novos assim... É esse último, né... Na verdade... É... Eita... Ok, né... Esse último ele foi meio... Parecido até... Com... Jogo comum... Não sei se eu poderia dizer isso... Mas... É bem legal... Mas vamos ver, né... Vamos ver como que vai terminar esse jogo aqui... Espero que seja bem legal... Espero que vocês tenham gostado da série... É que... Esteja sendo bem legal, né... No caso... Ixi... Tá... Vou ter que esperar os caras aqui... Então vou ficar atrás da paredinha... Malandramente... Ae... Boa... Dá o sinal... Ae... Legal... Legal... Beleza... Então a gente vai ter que... Matar as carinhas de novo... Beleza... Então a gente vai ter que... Matar as carinhas de novo... Beleza... Ele sobe aqui... Aí eu bato aqui... Aí eu venho nesse aqui... Bato nele... Vamos só na... Só na marretada... Beleza... Aí a gente ataca aqui... Vamos... Oxi... Não sei se a gente voltou do início ou da última parte, mas é, foi meio bizarro né, bugou um negócio lá. Que ajudou pra ser mais bizarro ainda. Ae boa! Legal! Vamos bater no cara aqui Ixi Tem mais gente agora Vamos bater nesses caras A gente ta com vários upgrades Que deixa Mais fácil a gente fazer isso Tipo uns upgrades de Como chama? De dano mesmo E tem vários também de vida Beleza Caraca, tem um cara aqui Cara, eu acho que talvez Se fosse mais inteligente eu ia ficar aqui na real Que os carinha Vão vindo aqui assim, um lado só Caraca Tá, não foi Tão inteligente Enquanto eu imaginava Beleza Aí a gente vai esperando os caras Subirem E aí a gente Dá um tiro Para eles caírem Vindo de boa aqui Tem que tomar cuidado Para os caras Não aparecerem atrás ali Ae, legal A gente fez um mini Killboxzinho aqui É isso que eu tava dizendo né Espero que vocês estejam gostando aí da série E que Esse vídeo também seja bem legal Que tenha um final bem bacana Caraca, como assim Tô cheio de munição De Do arco Ah, é que eu troquei né Ou não Oxi Não entendi Ah Não Tô sem nenhuma munição mesmo Oxi Ah, essa aqui é só explosiva Ok Ah caramba Será que eu tenho que matar todo mundo aqui? Não, não tenho Ou tenho né Não sei Vamos esperar aqui Só esperando para eles carregarem aqui o trebuchet Quando der certo Aí a gente Já manda eles atacarem Ai Ai caramba Vai fia Oxi Que que foi isso? Não entendi Beleza Ae Vamos, vamos, vamos Foi? Legal Caraca, esses caras são cegos hein Bem cegos mesmo Cara Por que que ela tá com essa faca velha? Você não vai matar ninguém assim não fia Vamos botar fogo aqui nos caras Oh maldição Caraca, não tá dando pra ver nada Acho que era pra gente fazer isso aqui stealth na real Vamos Vamos Caraca Ae boa Acho que era pra fazer stealth mas eu não tô nem aí na real Vou pegar uns cogumelo Cara Por que que não tá dando pra ver nada? Eu não entendi isso daí Mas Mas não tem problema não Acho que era pra vir aqui assim Stealth Mas sei lá Oxi Vamos subir aqui Com certeza era pra ser stealth Pelo problema O problema é que eu não sou muito stealth não Ai Ai Vamos lá, vamos lá Vamos aqui, beleza Vem cá brother, vem cá E ai A gente dá um tiro aqui assim Caiu? Acho que não Caraca cara Ae bora Ae Era sim Beleza Conseguimos matar os caras aqui Bem legal A gente pegou um monte de equipamento desnecessário Oxi Caraca brother Tu é ruim de mira hein Caraca brother Tu não tem armas Não tem alias Não tem alias Não tem esperança Não tem esperança Esse lugar vai se tornar a tua tomba Cadê ele? Não sei onde ele tá Você não pode ir Vamo lá Ai Caraca Vamo Vamo dar porrada nele O que é que eu... Eu tô forte então aqui Vamo lá Vamo lá Vamo ver se a gente consegue matar ele assim Talvez a gente consiga matar ele assim Talvez a gente consiga matar ele assim Mas eu não tenho certeza não Acho que não é pra matar assim Mas... Sei lá né O cara, o cara, eu tenho... É um maluco O cara, acho que não é pra matar ele assim não Cara, que objeto que tem aqui que dá pra gente pegar Ae boa Ae boa Caraca mano, como que ele me viu Caraca, cara Vamos lá, vamos lá, ae Não Ae boa Minha destino está na Câmara de Souris Eu venho muito perto Ae agora Caraca, cara Tô... Tenso Não muito porque esse cara é meio zoado, né? Mas tudo bem Vamos pegar aqui Oxi Corre, fica, corre Sim Eu o conheço Quando minha irmã infiltrou a sua família Eu estava lá, assistindo as sombras Vamos lá Vamos, vamos Ah, mentira, cara Pô, ele deixou ali Deu um ataque Ah, que escroto Tem que fazer do jeitinho Certo Ah, que saco Cadê os trecos aqui, deixa eu pegar Não tem pra cá? Ah, vamos correndo, vamos correndo Cadê? Ae boa Ae Ae boa 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 Caralho Você não vale a pena Ana, pare! Os homens são derrotados O seu irmão está morto Não! Isso é o que a Trinitia escreveu A morte E isso é tudo que eu vou trazer Dê isso Eu deixei tudo por isso Eu não tenho intenção de dar para a Trinitia O que é o seu pai? Você está dooming ele para ser matado pela história Como você pode deixar isso? Quando você está tão perto Você não está morto Mas isso não é sobre você Isso é sobre a humanidade É sobre proteger o que significa ser humano Eles estão vindo Então, eu não Não Por favor Eu estou morrendo Isso é meu próprio Não 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 Hold on! Eu já mantivei por muito tempo. Você sabe que eu destruí isso. Em todos os meus anos... Eu conheço poucos como extraordinários como você. É finalmente acontecendo. Meu fim... Eu me desculpe. Tudo que eu queria era fazer uma diferença. Você já tem. Você já tem. Eu me desculpe. 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 É terminado. Bom. O que sobre Croft? Não. Não ainda.